Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender pela sua intercessão Por intercessão de Frei Galvão Eu vou conseguir o que eu vi lhe pedir A cura pra mim eu vim buscar E Frei Galvão vai me ajudar Por intercessão de Frei Galvão, nosso primeiro santo brasileiro Nós vamos chegar a Jesus e a graça há de ser alcançada O milagre há de ser alcançado E nós estamos iniciando agora Na sua televisão Mais um momento de fé Devoção A ele, nosso primeiro santo brasileiro É com a proteção de Deus É com o amor de Jesus Cristo E é com as bênçãos dele Do querido Santo Antônio de Santana Galvão E sempre ao iniciarmos Estes momentos Este pequeno momento de fé Melhor dizendo, de 15 minutos Nosso querido Padre Armênio Nogueira Acende a vela de Frei Galvão E pede a todo povo brasileiro Que reze com a gente A oração de Santo Antônio de Santana Galvão Então vamos olhar a imagem do nosso primeiro santo brasileiro E juntos rezar sua oração E juntos rezar sua oração dizendo Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo o que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé A esperança e a caridade E vos igneis conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém Vamos agora conhecer mais uma graça De alguém aqui nesse imenso Brasil Que recorreu as pílulas ao Frei Galvão E agora relata a graça recebida Essa pessoa escreveu uma cartinha Ao Mosteiro da Luz E o Mosteiro da Luz cada vez mais recebe Cartas do Brasil inteiro Cartas agradecendo Cartas pedindo a novena Pedindo as pílulas de Frei Galvão As irmãzinhas Minha querida Madre Abadeça Eliana Madre Vigária Aparecida E todas as irmãzinhas enclausuradas Lá estão felizes Porque aumenta Padre Armênio Aumenta e aumenta muito A cada dia a devoção Ao nosso querido Frei Galvão Então fique feliz também Como eu e todos nós Lógico Né Padre Armênio Eu sei que no tempo que eu era lá capelão Chegava por dia mais ou menos Quatro malotes do correio de correspondência E deve estar chegando isso a mais agora É verdade As irmãzinhas muito felizes A outra farma também E nós Eu aqui como leigo E o senhor Né Como a voz da igreja Há oito anos juntos Eu e o Padre Armênio Né Falando de Frei Galvão Aqui e acolá E Agora Vou ler A carta que você escreveu Para Frei Galvão Padre Armênio Essa cartinha foi escrita Pela senhora Maria Cristina Enviada Para o Mosteiro da Luz Aqui em São Paulo Mosteiro da Luz Que foi construído pelo querido Santo Antônio de Santana Galvão E Onde lá estão os restos mortais Desse nosso primeiro santo brasileiro E essa cartinha inicia dizendo assim Há um ano Eu estive aqui No Mosteiro da Luz Pela primeira vez Com o coração sobressaltado Com medo Com muita dor É que meu filho Meu querido filho Tinha recebido a triste Notícia De um diagnóstico De um linfoma Ah Eu peguei as pílulas De São Frei Galvão Peguei a novena E fizemos juntos As novenas E rezamos juntos Com muita e muita fé Eu pedi a Frei Galvão A cura do meu filho Com muita fé Me ajuda Santo Antônio de Santana Galvão Diz ela aqui Me ajuda Frei Galvão Faz com que meu filho Fique curado Deste linfoma Desta doença Grave Hoje Um ano depois Eu volto aqui Com meu filho curado Repito Hoje Um ano depois Eu volto aqui Volto aqui Com meu filho curado Durante este ano Eu senti a presença de Frei Galvão Ao meu lado e ao lado da minha família Enquanto fazíamos a novena E tomávamos as pílulas de Frei Galvão Tudo foi mais fácil e abençoado Eu repito Tudo foi mais fácil e abençoado Nas orações Nas orações E eu serei eternamente grata E levarei para sempre Por toda a minha vida São Frei Galvão em meu coração Oh bonito Vou repetir o que ela diz E eu serei eternamente grata E levarei para sempre Por toda a minha vida São Frei Galvão em meu coração Obrigado Obrigado meu Senhor Jesus Cristo Muito obrigada Meu querido São Frei Galvão Por esta graça Alcançada A cura do meu filho Destino em foma Meu nome é Maria Cristina Amém Uma das coisas Que me chama a atenção Nessa carta Quando a senhora coloca Que tudo foi bem mais fácil E uma coisa Até como padre Lógico a gente percebe Quando a gente vai visitar um doente Que tem um pouquinho mais de fé Uma fé que eu digo Uma fé atuante Sabe Alguém que reza Alguém que vai na missa Semanalmente Essa pessoa vê o sofrimento De uma outra maneira É a mesma coisa Quando uma pessoa Perde um ente querido Quando a gente perde um ente querido A primeira coisa é o desespero Mas para uma pessoa Que tem um pouquinho mais de fé A coisa se torna mais fácil Porque a gente consegue entender A ação de Deus naquele momento E quando a senhora coloca aí Que realmente Tudo foi mais fácil Eu acredito E tenho muitas provas E muitos testemunhos disso Por isso que isso que a gente faz aqui De querer despertar a fé Em Frei Galvão Que ele vai nos levar a Jesus Porque o principal é Jesus Né? Frei Galvão É um intercessor É um santo Que a igreja canonizou Nos apresentando Como vida e modelo de santidade Para ser imitado Para ser vivido como ele Mas é Deus que é santo Santo, santo, santo Então que a gente desperte A nossa fé Nele para chegar A Jesus Padre Hermenio É aí que eu gosto Quando o senhor fala Eu gostaria que o senhor repetisse Para cada vez mais Despertar em nós Em você também que está aí Né? Frei Galvão Um modelo de fé Uma luz lá no fundo Apontando para a gente seguir É isso, Padre Hermenio? É isso É como assim Na nossa vida humana, né? Sem pensar na fé agora A gente precisa Um modelo de roupa Aquela roupa que te cai bem Quer dizer Foi feita para você Então A igreja quando canoniza Está nos mostrando Um modelo de vida De santidade Para que a gente Tente imitar E tente viver Como aquela pessoa viveu Né? E hoje eles estão Mais junto de Deus Intercedendo por nós Por isso que eu falo Que a gente não pode Ter uma devoção Porque o santo é bonitinho Porque bonitinho É a vida que ele teve É a comunhão Que ele viveu Com o nosso senhor Jesus Cristo Que a igreja fala Olha Este homem Ou esta mulher Realmente é santo É santo E como leigo Eu até falo Senhor A gente não pode seguir o santo Porque o santo é bonitinho Assim como também Não pode seguir o padre Porque o padre é bonitinho Não, de forma nenhuma De forma nenhuma A gente que tem que ser bonito Na nossa vida É aquilo que vai nos levar Para o céu É o modelo de santidade É as nossas atitudes Pronto Nós temos um O São Tiago na Bíblia Que ele diz Mostra-me as tuas obras Que eu vou entender A tua fé Se a gente não faz Coisa boa A fé é morta Não é viva não Oh padre querido Padre Armênio Nogueira Oito anos falando Né? E levando a mensagem De Frei Galvão A mensagem É... Cristã A mensagem de fé Despertando em você E eu fico feliz De andar ao lado dele Como leigo ajudando Eu canto Ele reza Eu canto E Frei Galvão intercede E Frei Galvão intercede É o padre É o padre, o santo E o cantor Isso padre Armênio querido E olha padre Armênio O Brasil espera do Senhor Todos os dias Né? Que eu lhe peça Para nos falar Para todos nós Cristãos, católicos Crentes de fé O evangelho do dia O evangelho de hoje Jesus fala uma coisa Pequenininha Mas muito importante Ele diz assim Assim como eu amo o pai E o pai permanece em mim Você permanecerá em mim Se você realizar esse amor Em relação aos seus irmãos Então a maior prova De que nós estamos Em comunhão com Deus E Deus está conosco É se nós Realizamos o amor Que ele nos pede A ele E ao próximo Nosso irmão Irmã Então nós cristãos Temos que ser Homens e mulheres Do amor Não do amor Somente rezado Não do amor Apenas meditado Mas do amor Concretizado e vivido A cada dia da tua vida E comece a praticar Esse amor Exatamente dentro de casa Com teu pai Com tua mãe Com tua filha Com teu filho Com teus vizinhos Imediatamente Depois com a tua rua Depois com a tua comunidade Com teu bairro Com a comunidade Da igreja também Porque tem gente Que é bom Fora de casa E dentro É verdade Tem maridos Que são bonzinhos No seu emprego E chegam em casa Maltratam suas esposas Maltratam seus filhos E no bar então Como são bonzinhos No bar então Eles pagam cerveja Para todo mundo Em casa Não compram pão e leite E gritam o nome Do seu clube de futebol preferido Mais alto do que tudo Que é o Corinthians Eu não sei Eu não falaria E é isso Porque eu sei Que o senhor gosta Muito do seu Corinthians Eu gosto E você gosta Do seu Santos Eu gosto Do meu Santos Então pronto Eu vi Pelé jogar Então eu gosto Muito do meu Santos Padre Hermênio Nós vamos agora Ouvir um recadinho dela Aquela jornalista Querida De grande credibilidade Em todo o Brasil Que vai falar Para a gente Nosso corpo É uma verdadeira máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento a linha De vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde é única Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa É, e você está vivendo Aqui nesse Nosso programa De 15 minutos De devoção A Santo Antônio De Santana Galvão Está vivendo um momento De fé É ele O padre de Frei Galvão Padre Armênio Nogueira E sou eu O cantor e compositor Brasileiro Maranhense Cláudio Fontana Sou apenas Devoto de Frei Galvão E quando nós vamos Chegando ao final Do programa Esse país Brasil 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 de Frei Galvão Espera todos os dias Que o nosso querido Padre Armênio Dê a todos nós A bênção de Frei Galvão Então nós vamos pedir Adeus Pai Que nos criou Adeus Filho Que foi cantado Muito bem E lembrado Pelo Cláudio Fontana Como o homem de Nazaré Ele que nos salvou E o Espírito Santo Que nos santifica Ele nos abençoe E Frei Galvão Interceda por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo Aí em casa agora Não está bem de saúde Você Teu pai Tua mãe Teu filho Acredite Acredite Peça a Jesus Peça a intercessão De Frei Galvão Em sua vida E tudo vai mudar Tudo vai melhorar Para você Que tem fé Padre Hermênio Querido Chegamos ao final Do programa E sempre O Senhor Nos convida Convido o Brasil inteiro Vamos olhar Para a imagem Do Frei Galvão Levantar A mão E pedir a bênção Para Frei Galvão Dizendo assim A bênção Frei Galvão Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de